A arpista escocesa, Faye Miguel, inicia hoje a enfar uma turné em Portugal. Além de harpa, Faye Miguel toca também piano, flauta e acordeão. Ela começou a compor aos 15 anos, o que fez com que fosse na altura considerada uma espécie de menina prodígio. Com ou sem influência, foi o chamado da linguagem universal que talhou o caminho da jovem escocesa, um desenvolvimento precoce que lhe valeu o apelido de jovem prodígio. Aos 28 anos, Faye Miguel já correu o mundo e leva cinco discos editados na bagagem, destinos que aliás influenciam cada trabalho que cria. Viagens fascinantes nas palavras da cantora, que já colaborou com músicos como o Philip Glass, Eric Riegler, responsável pelas bandas sonoras de Titanic e Braveheart, e até já cantou para a sua santidade o Dalai Lama. Mais do que obrigação profissional, cada paragem é uma experiência espiritual. para a cantora que agora se prepara para dar música ao público português, nos palcos de Faro, Arcos de Valdevez, Sesimbra e Alcochete.